E olha gente, por falar em festa junina, por falar nesse clima junino, as festas juninas elas são aí sem dúvida, né? Uma época festiva e cheia de tradição no Brasil. E os penteados, eles são uma parte importante aí pra complementar o look caipira, não é isso? Então ó, com um toque de criatividade, né? É possível então criar penteados que são ao mesmo tempo tradicionais e bem modernos. Aqui estão algumas dicas de penteados para você arrasar nas festas juninas. Aqui sim, aqui no programa pode entrar. E é por isso, gente, que pra saber mais, né? Sobre essas dicas de penteados, nós estamos recebendo a transista Raíssa Maria no programa. Vamos lá então conhecer a Raíssa Maria aí também, o seu trabalho. Tudo bom Raíssa? Boa tarde pra você. Boa tarde. Tudo bom aqui? A Anne, não é isso? A Anne é a nossa modelo, tá linda inclusive. Olha gente, é o seguinte, Raíssa, conta pra gente primeiramente como foi que surgiu esse seu trabalho. Quando foi que você virou uma transista? Ah sim, primeiramente, boa tarde a todos, agradeço muito a oportunidade. Eu iniciei no mundo das tranças primeiramente pensando em fazer em mim. Eu queria aprender a fazer em mim, mas eu percebi que eu conseguia. Aprendendo em modelos, chamava minhas amigas pra fazer, eu percebia que eu poderia melhorar a autoestima delas. Muito também das tranças, a gente tem muitas mulheres que utilizam pra transição capilar, pra poder proteger seu cabelo natural, pra poder mudar o visual de todas as cores que imaginar. Então de início foi uma vontade de aprender a fazer em mim, mas eu vi que eu poderia mudar a autoestima, poderia melhorar a autoestima de outras pessoas através das tranças, que é uma coisa maravilhosa, eu sou apaixonada. E você aprendeu a fazer trança com quem? Eu fiz um curso. Com a mãe, com a avó, teve essa coisa ou não? Também teve. Minha mãe, como o meu cabelo era bem encaixadinho, a minha mãe sempre gostava de fazer penteadinhos. Eu lembro muito da época de formatura de abecedário, né? De... O ABC mesmo. Isso, o ABC. E aí tinha a questão de fazer penteados e ela era muito, muito interessada em fazer. Ela amava fazer esses penteados. Então tem a essência da minha mãe, mas também a formação de transista veio de um curso também. Muito legal. O interessante também, né, Raíssa, é que hoje em dia existem várias formas de você fazer uma trança. Você, por exemplo, tá usando aí uma trança bem diferentona, né? É uma trança azul, você utilizou aí um aplique ou não? Aqui tem extensão de cabelo sintético, ele é trançado junto com o cabelo. Que é uma espécie de fibra, né? Isso, é uma fibra bem brilhosinha, mas ela é muito maleável, ela é muito boa de se usar. Muito bacana. Você também faz o que a gente chama de tererê, né? Que por muito tempo as pessoas chamavam de rastafari, né? Isso, rastafari, trança rasteira. Você faz também essas tranças? Eu só não faço os famosos dreads. Os dreads eu não faço. É, porque o processo é diferente também da trança, né? Isso, isso. É feito com uma agulha de crochê também. É, bem diferente. Tem todo um trabalho bem diferenciado. Muito bem, gente. Então, a gente tá conferindo aí algumas imagens, né? De trabalhos realizados pela Raíssa. Raíssa, você faz... Olha aí, gente. Um rapaz aí fazendo trança também. Você passa quanto tempo fazendo um trabalho como esse aí? Esse daí foram quatro horas. Quatro horas? Gente, mas o resultado é algo assim impressionante. Aí a pessoa passa quanto tempo com a trança dessa? Passa quantos dias? Essa técnica tem pessoas que conseguem ficar um mês. Um mês com esse cabelo. Lava o cabelo normalmente ou tem toda uma técnica também pra lavar o cabelo? Assim, tem as exceções, tem os cuidados que a gente precisa. Principalmente de não utilizar condicionador e nem creme de cabelo, porque pode acumular resíduo. Então, a lavagem é bem simples, com shampoo, diluído com água, anti-resíduo ou anti-caspa. Fazendo a lavagem entre as tranças, já fica um resultado bom. Você consegue ficar um mês tranquilo. Muito bom. Olha, gente, agora nós vamos mostrar. Olha, é um trabalho mais lindo que o outro, né? Eu sou encantada também por esse trabalho das trancistas, porque é algo também que a gente vê arte, né? A gente vê arte em tudo, inclusive nisso, né? É um trabalho fantástico. É esse parabéns, viu, Raíssa? Obrigada. E olha, a gente tá conferindo agora aqui no nosso estúdio, a Anne tá utilizando aqui também uma técnica de trançado. Você utilizou aqui quantas tranças no cabelo da Anne? Foram cerca de seis tranças. Seis tranças, ó. É, porque a menorzinha, ela é ligada nessa segunda, pra ter um formato de coração, assim. Isso aqui é a trança raiz, né? É, a trança nagô. Ela é conhecida como... Hoje em dia é a trança nagô, mas ela é a trança raiz ou trança rasteira. Trança nagô? Isso, nagô. Nagô, nunca tinha ouvido essa expressão. E aí, o que foi que você fez aqui no cabelo da Anne? Assim, pra ter uma proposta bem delicada, né? Também da época de... Já passou a época dos namorados, né? Mas também a festa junina transmite muito a questão do amor. Tem o amor pela dança, tem o amor pela cultura. Então, eu fiz na Nagô uma possibilidade de vários penteados. Essa trancinha a gente pode fazer de vários desenhos. Então, eu trouxe um modelo. Quando a gente abaixa um pouquinho a cabeça, eu tenho o formato de um coração, né? Gente do céu! Olha, eu daqui de cima não tinha notado isso. Olha que lindo! Geralmente, a gente usa e abusa das criatividades... Gente, fantástico! Com os desenhos e aí a gente colocou esses acessórios. Eu quis colocar esses acessórios que remetessem realmente à festa junina. As fitinhas, fita bebê, os anéis de decoração com as cores que representam a festa junina. Também a gente pode utilizar vários acessórios. O bom de se utilizar a Nagô, porque a Nagô a gente faz um desenho, né? E a gente pode inovar em outras coisas. Que na festa junina seriam os acessórios. Sim. Então, eu quis utilizar acessórios que combinassem, mas que também não fosse muita coisa para tirar o charme do penteado. O legal também é que dá para utilizar em outras ocasiões. A gente estava até falando aqui no desfile, né? Sobre essa questão de a gente não ficar muito preso a uma data específica. Isso, isso. E a trança, ela também é algo atemporal. Eu uso muito trança, inclusive, no meu dia a dia, né? É maravilhoso. Eu sempre uso trança, principalmente quando o cabelo não está lavado. Aí eu gosto de colocar uma trança. É ótimo. Então, essa técnica também é algo atemporal. Sim, sim. A Nagô, tanto é que no exemplo do meu cliente, ele utiliza, pelo menos uma vez no mês ele faz, né? Esse penteado. Então, sempre que ele quer, ele gosta de fazer. Aparecem pessoas também que vão para formaturas, ou casamentos, ou aniversários. Mas eu tomo como exemplo eu mesma. Às vezes, quando eu quero fazer um penteado, eu quero mudar. Eu tenho medo de colocar questão de tintura do meu cabelo por medo dos cuidados, né? Mas eu prefiro colocar as tranças porque eu posso inovar. Meu cabelo fica guardadinho, não tem problema nenhum de utilizar a química por medo mesmo. Mas eu posso utilizar no momento em que eu tenho vontade. E aí também... Vou mudar. É, até outro exemplo também de penteado de festa junho na boxeadora, que é maravilhosa. A gente pode colocar caixinhos. Ah, eu acho lindo. Ou qualquer dia, Raíssa, a gente vai conversar, viu? Qualquer dia eu apareço aqui na TV Antena 10 com a trança aí feita pela Raíssa. Estamos chegando ao fim do programa. Gente, que pena agradecer aqui a Raíssa e também a Anny. Agradecer também pela sua interatividade. Muita gente está participando aqui do programa, mandando mensagem para o nosso Instagram. Muito obrigada. E a você também que sintonizou na TV Antena 10 e está acompanhando aí o programa. Pode entrar. Continue com a gente aí com a programação da Rede Record e também da TV Antena 10. Obrigada, meninas. Adorei, viu? Conhecer seu trabalho. Amém. Divulga aí como é que faz para as pessoas conhecerem mais ainda. Ah, pelo arroba é underline Raíssa Maria. Vocês podem encontrar todos os meus trabalhos lá. Fui! Fui!